Pô, guerreiro, guerreiro, é isso aí Hoje foi o seu dia Hoje foi o seu dia Hoje foi o seu dia Eu vou vir para o Brasil uma vez E eu gostaria de não treinar Mas de ver você no Brasil Porque eu esqueci do Brasil quando eu estava lá A última vez que você me deram Ele falou, pô, eu quero um dia para o Brasil não treinar com você Mas um dia encontrar você lá Porque eu sinto falta do Brasil Igual do Brasil a última vez que eu estive lá Eu estou sendo sincero mesmo, de coração Eu estava conversando A gente estava conversando Eu e o Yusri é um cara que você também conhece É um cara que você conhece É um cara que eu era rival mesmo De verdade Ele estava apenas traduzindo Nós estávamos falando agora Por exemplo, o Yusri Hoje é um grande amigo meu Que está me ajudando Hoje foi o seu dia, parabéns Hoje foi o seu dia, parabéns Você falou, quer aprender você Muito bom E, honestamente, você é um grande campeão Eu sou um grande campeão Não importa o que alguém diz Você sempre é campeão Você sempre é campeão Isso aqui ninguém vai atirar Isso aqui nunca ninguém vai atirar Esse é de boa Obrigado 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 Obrigado